Sejam todas bem-vindas no meu canal, professora Cristiana, e hoje estarei gravando para vocês mais um estudo dos métodos novos, volume 2. É hoje. A última lição, graças a Deus, né? Estudo 30, do volume 2 dos métodos novos, páginas 106 e 107, tá bom? Mas antes, não esqueçam de curtir meus vídeos, compartilhem, comentem, ativem o sininho, me sigam no Instagram, quem não tá me seguindo ainda, se inscrevam no meu canal, fiquem à vontade, tá bom? Bora lá, então? Fazer a nossa última lição do nosso método? Que bom, né? Graças a Deus, a nossa última lição. Certo, meninas? Vamos, então. Vamos ver a mão direita do estudo 30? Não repara um barulho, hein? Dois ventilador, não dá não, calor tá demais. Então, é o Sol, Mi, Ré, Dó, Dó de novo, Si, Si, Dó, Dó, Ré, Ré, Mi, Sol, 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 Fá, Dó, Si, Lá, Si, Dó, Ré, Ré, Lá, Sol, Mi, Sol e Ré, Fá, Dó, Mi, Troca o dedo, Si, Ré, Sol, Fá, Dó, Mi, Troca o dedo, Si, Ré, Sol, Dó, Sustenido, mais um, Dó natural. Que eu vou repetir. Si, Sol. Mi, Ré, Do, Mi, Rodo, Si. Dois, três. Dois, três. Agora você vai fazer o Ré-S-Lá Põe o dedinho no Sol Essa parte vocês não estão vendo, né? Então eu vou abrir mais a câmera Agora dá pra ver Aí eu vou fazer duas oitavas acima Vou vir pra cá, ó Aí o dedo cortou no C Uma oitava acima agora A mesma coisa Diferente, né? Vamos mais uma vez? Mi, Ré, Dó, Dó Si Si, Dó Dó, Ré Ré, Mi Sol, 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 Fá Dó, Dó Dó, Mí Ré, De Chá S cooperation, Mí A Cí, Mí S Aqui ó, essa é a dinâmica da música. O que é a dinâmica da música? O que é a dinâmica da música? O que é a dinâmica da música? Opa! 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 pausa 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 repete terceiro sistema da primeira folha pausa segunda página Lá, Lá, Sol, Lá, Sol, Sol, Lú Aqui tem o ralentando, vou dar pause no metrônomo, tô aqui, ó. Aí volta, um, dois, três, quatro, um, dois, aí vou voltar no metrônomo. Viu como é feca? Viu como é feca? De novo, tá? Sol, 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 Sol Si, cadê, cadê? Sol, 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 Sol E, dois, três, quatro, um, 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 dois, três, quatro É que tem gente tentando me ligar E eu tô gravando com vocês Ficou difícil, de novo É a mesma coisa aqui Certo? Então de novo, então eu tô aqui Um, dois, três, quatro Então o ralentando Que a gente tá E aí volta Que é um pequeno ralentando, tá bom? Agora vamos ver o pedal O pedal eu vou tentar fazer de uma forma Que as irmãs consigam ouvir O pedal, tá? Então vai ficar Vai pro agudo Vai pro sim Lá Lá de novo Sol Do Ré Astenido Ó, é mi Olha o som Como vai ficar estranho Do Sol Do agudo Lá Sol Caste lindo Sol Sol de novo Opa, do grave Fá Vai para o do grave Fá Fá de novo Do grave Do grave de novo Certo? E se eu fizer o som da esquerda? Aí faz junto Pausa 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 Repete de novo, né? Que tem a barra de repetição Pausa 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 Amém. Com as mãos juntas, vamos ver como vai ficar. Amém. 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 Agora eu não vou tentar fazer com a dinâmica, tá? Amém. 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 Ah, aqui é piano, perdão. E um pouco mais devagar. Amém. 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 É isso, meninas. Esse foi o nosso estudo 30. Enfim, finalizamos a apostila 2 do método novo da CCB, volume 2. Até o próximo vídeo.